Nos últimos 40 anos, a população mundial dobrou. Em 2050, seremos mais de 9 bilhões de pessoas. Esse aumento populacional, aliado à maior expectativa de vida, exigirá o incremento de 50% na oferta de alimentos e combustíveis sustentáveis que deverão ser produzidos sem comprometer o meio ambiente. A busca de maior produtividade com qualidade demanda inovação crescente. Novas tecnologias precisam ser desenvolvidas em todas as fases da cadeia produtiva. Consciente dessa necessidade, o CTC consolida-se como a maior empresa do mundo em tecnologia aplicada à cana-de-açúcar. Com sede em Piracicaba e 25 unidades de pesquisa em diversos estados, o CTC tem como missão o melhoramento genético da cana-de-açúcar, além de outras tecnologias de ponta com alto potencial de contribuição para o setor sucro energético. O melhoramento genético permite a criação de variedades de cana mais produtivas, tolerantes às doenças, mais resistentes e adaptáveis a diferentes manejos, climas e solos. E produtividade maior também significa maiores ganhos para o agricultor, crescimento do setor sucro-alcooleiro e geração de divisas para o país. O Programa de Melhoramento Genético do CTC é o maior e mais avançado do mundo. Com uma equipe de padrão internacional e expressivos investimentos em biotecnologia, desenvolve variedades superiores de alta produtividade e adequadas a cada ambiente de cultivo. Essas variedades apresentam maior resistência aos insetos, tolerância aos herbicidas, teores mais elevados de açúcar e alta produção por hectare. A cana-BT é a primeira variedade comercial resistente à broca no mundo, uma conquista 100% brasileira. Além do melhoramento genético, o CTC desenvolve tecnologias disruptivas que geram aumento de produtividade, como as sementes artificiais e o etanol celulose. Representando uma verdadeira revolução no sistema de plantio, as sementes artificiais multiplicam variedades e proporcionam resultados recordes. Essa tecnologia trará benefícios significativos, como plantio sem falha, qualidade fitossanitária, redução de custos e simplificação de operação. O etanol celulósico possibilita 50% a mais de produto a partir da mesma quantidade de cana, por também converter em etanol o bagaço e a palha. Esse é o trabalho do CTC. Avançar cada vez mais na pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias para o setor sucro energético. Comprometido com a máxima produtividade no campo, sem perder de vista o equilíbrio ambiental e o bem-estar do ser humano. CTC. Centro de Tecnologia Canavieira. Plante certezas. Centro de Tecnologia Canavieira. Centro de Tecnologia Canavieira. Centro de Tecnologia Canavieira.